A história da escravidão sempre impressionou muito a garotada, então eu li dois livros falando sobre o tema para elas, o presente de Ossanha e a botija de ouro. E não é que eles gostaram de saber mais sobre o assunto? E lembramos também de uma brincadeira de mandar e obedecer, aquela do mestre. Só que naquele dia, o mestre era o senhorzinho, de chapéu e tudo. Na boca do forno! Forno! Tirando o bolo! Bolo! Tudo senhorzinho mandar? Mandar é mochoso! Todo mundo me dando uma galinha? Na boca do forno! Forno! Tirando o bolo! Forno! Tudo senhorzinho mandar? Falemos todos! Todo mundo me dando uma pessoa. O senhorzinho agora quer todo mundo sentado. Vocês sabiam que essa brincadeira de senhorzinho escravo mostra para a gente que antigamente havia pessoas que tinham que fazer tudo o que o senhor mandava? Que eram os escravos que existiam aqui no Brasil. E Joel Rufino escreveu vários livros falando sobre a escravidão no Brasil. Esse aí é Joel Rufino dos Santos. Ele cresceu ouvindo histórias de sua avó. Diz que é por isso que gosta tanto de livros. E de tanto ler e estudar, hoje ensina em universidades. Ele pensa muito. Tem a cabeça cheia de ideias. Algumas destas ideias ele colocou no papel. Então elas viraram livros. Um deles nós vamos ler. É a botija de ouro. A botija de ouro. De Joel Rufino dos Santos. Ilustrações. José Flávio Teixeira. Era uma vez uma escravinha que não tinha nome. Quando ela foi comprada, esqueceram de perguntar o nome dela. O senhor sempre chamava. Ei, moleca! Vem cá! A escravinha vinha. Não precisava de nome, não. Mas vai que os outros pretos não gostavam de chamar ninguém de moleca. Trataram de arranjar um nome pra ela. Toca procurar. Vamos chamá-la de noite. Opinou o vovó Belkice. Que ela é preta como a noite. Nunca vi mais preta. Mas não gostaram. A escravinha era magrinha demais para um nome tão grande. E palpitaram que palpitaram. A Luá, Gerebô, Quituxi, Giga, Azuzê, Anuanda. Nenhum prestava. E a escravinha continuou sem nome. Ei, moleca! Vem cá! Errava o senhor. Ela vinha. Ei, garota! Me tira esse bicho do pé! Ela tirava. Ei, negrinha! Me traz um copo de refresco. Ela trazia. Ei, guria! Me abana pra passar esse calor. Ela abanava. Vai que um dia a escravinha sem nome pegou a comer parede. O senhor não tava olhando. Ela comia um pouquinho. Mas não engordava, não. Mais parede que comia, mais fininha que ficava. O senhor perdeu a paciência. Chamou o feitor. Me põe essa moleca no quarto escuro. E se depois disso continuar a comer parede, aí me sapeta uns bolos nas duas mãos, que eu quero ver. O quarto escuro tava assim de aranha. Mas a escravinha conseguiu dormir. Sonhou que estava com fome e... Raque! 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 Pegou a raspar a parede pra comer. Raspou tanto que encontrou uma coisa dura. Suas unhas começaram a doer. Sabe o que que era? A botija de ouro, que todo mundo procurava desde o descobrimento do Brasil. A botija alumiava tanto que no quarto parecia dia. O feitor que ia passando ficou desconfiado. Que luz é essa aí, diabo de moleca? É um montão de vagalume, respondeu ela pra disfarçar. A escravinha sem nome, aí tirou a gandola e embrulhou a botija. Bem embrulhada que não aparecia nem um tiquinho. Quando acabou o castigo, o feitor abriu o quarto e perguntou. Que embrulha é esse aí, diabo de negrinha? É aquele montão de vagalume, respondeu. Que eu vou no brejo enterrar. Mas o feitor não acreditou, não. Quando a negrinha chegou na senzala, abriu a gandola. Vó Belquice ensinou como se botava a botija pra funcionar. É só esfregar as costas do dedo maior que todos. Dito e feito. Caiu que caiu o dinheiro. E pra parar, vó Belquice, que vem aí o feitor. É só estalar os cinco dedos. O feitor, porém, viu aquele clarão. Que luz é essa, diabo de pretos? É um montão de vagalumes. Qual mané vagalume, qual nada? Ele não acreditou. Só pode ser a botija de ouro. Correu contar ao senhor. Olha que a escravinha sem nome achou a botija encantada do tempo de Carlos Magno. O senhor chamou a escravinha. Cadê a botija de ouro? Tem botija nenhuma, Nhonho? Tem é um montão de vagalume. Cadê o montão de vagalume? Tá no brejo enterrado. O senhor aí mandou escavocar. Cava que cava, só voava a grilo. Ficou com raiva e mandou botar a escravinha no tronco. Vamos a ver se essa botija aparece ou não aparece. O feitor, de maldade, passou o mel na escravinha. Que era pra de noite as formigas de barriga listrada a comerem. Quando foi escurecendo, escurecendo, que a estrela papaceia mostrou a cara, o feitor chegou com artes. Então, diabo de moleca, onde que está a botija de ouro? Tem botija nenhuma. Calma, o que tem é uma porção assim de vagalume. Então espera de noite, ele respondeu. Já se ouvia o rajaque-jaque das barrigas listradas. A escravinha com medo, mas não entregava a botija de ouro, não. Quando as formigas estavam bem perto, rajaque-jaque. Saiu do brejo um montão de pisca-acende. Ficou tudo tão iluminado que nenhuma formiga chegou perto. De manhãzinha, o feitor foi ver se a escrava estava ruída. Cadê que não estava? Faz mal não, jurou ele. Espera a noite que vem. Na outra noite, quando as formigas chegaram, os vagalumes vieram novamente salvar a escravinha. Acende a paga, acende a paga em volta do tronco. 549 noites foi igual. Espera a noite que vem, jurava o feitor. A noite que vem acontecia nada. A escravinha já estava tão magra que o tronco nem aprendia mais. Os buracos folgados, folgados. Ela fugiu. Foi procurar o senhor. Aqui está a botija de ouro. Falou. Não quero mais. Explicou como funcionava. O senhor toca fazer dinheiro. Tanto de dinheiro fez que a casa começou a afundar. Quando já estava atulhada de moedas, ele gritou para a senzala. Ei, negros do diabo! Como é que se para este negócio? Cadê que negro algum escutou? A senzala tinha ficado lá em cima. Ei, negros do diabo! Ei, negros do diabo! A fazenda lá embaixo, os pretos caem em cima, sem dono. Todo mundo que passava queria saber que buraco tão fundo era aquele. Os escravos, que não eram mais, contavam. E o feitor? Ninguém não sabe se está lá embaixo com o seu dono. Como ele vivia dizendo à escravinha. Espera a noite que vem! Ela acabou ganhando esse nome. A noite que vem. Os escravos que viviam nas fazendas e nas senzalas eram amigos e se ajudavam. Vocês sabiam por que eles eram amigos? Não! Porque eles viviam juntos, nas mesmas condições, e se sentiam iguais entre eles. Uma das coisas que eles tinham em comum era a cor da pele negra e os cabelos crespos. E eles faziam penteados lindíssimos com esses cabelos. Vamos brincar de cabeleireiro, então? Vamos! Todo mundo pegando as coisas. Pega o chão. Muita chão também. Passa mais a mão, passa mais a mão. Vamos lá, gente. Pega o chão. Vai e volta. Tô pronto. Um amigo é uma pessoa legal brincando com os outros amigos. Um amigo é aquela pessoa que não te abandona nem nos momentos bons nem nos momentos ruins. Que tem que guardar segredo. Um amigo é uma pessoa que gosta de você. Que seja também divertido, como eu sou. É aquela pessoa que te ama do fundo do coração. Mesmo se você for preto, branco ou de qualquer cor. Um amigo é aquela pessoa que te ama e gosta de ser amado. Olha, quando eu comecei a batizar, só na última batida que vocês ficam do par. Olha, quando eu comecei a batizar, só na uma pessoa que gosta de ser amado. Vai, vai, vai. Tchau, tchau. Como todo mundo aqui é amigo, eu quero saber quem são os amigos mais grudados e mais rápidos, tá bom? A dupla que chegar primeiro sem soltar ganha. Vamos lá? Todo mundo grudadinho, de braço dado. Vamos formar uma linha aqui reta. Forma uma linha. Isso. Tem que ir até o pano e voltar, sem virar de frente. Do jeito que chegar lá, volta. Tá ok? Vamos lá. Um, dois, três e valendo! Agora, gente, pra relaxar, vamos conhecer outra história de amigos. É mais uma história do Joel Rufino. O Presente de Ossânia, de Joel Rufino dos Santos. Ilustrações, Maurício Veneza. Esta história se passou há mais de cem anos, num tempo em que tudo era possível. Ninguém se espantava com nada. Num engenho de açúcar, viviam dois meninos. Um era filho do dono e se chamava Ricardo. O outro era escravo e tinham esquecido o seu nome. Só o chamavam de moleque. Moleque pra cá, moleque pra lá. O moleque fora comprado bem novinho no mercado. Seu trabalho ia ser brincar com o filho do dono. Brincar de todo jeito. Jogar dama, soltar pipa, rodar arco, que era uma brincadeira muito apreciada naquele tempo. E de cavalinho. Ricardo montava e o moleque era montado. Saíam os dois pelo terreiro. Opa, opa, cavalinho, gritava Ricardo. O dono do engenho olhava aquilo e esfregava as mãos. Esse moleque foi a melhor compra que já fiz, mulher. Olha nosso filho, como está feliz. Vai que num domingo de manhã, estando de folga, o moleque entrou no mato pra pegar passarinho. Ele pegava um pedaço de pau e passava visgo para o coitado pousar e ficar preso. Naquele domingo, porém, o sol já estava no alto e nada. Vou lhe ajudar, disse uma voz rouca. Tinham explicado ao moleque que se ouvisse uma voz rouca longe de casa, tomasse cuidado. Podia ser a Onça Gomes, ou o Kibungo, ou o Ipupiara, ou o João do Mato. Essas criaturas horrendas tinham lá suas razões para não gostarem de gente. Quem é você? Perguntou o moleque. Mostre sua cara. Quem apareceu foi Ossanha. Usava um cocar e um saiote de penas, mas não era índio. Sua pele era negra, quase azul. Não tinha uma perna e não tinha um olho, perdidos numa briga com Xangô. No começo de tudo, o criador, que se chama Olorum, tinha dado a cada filho uma parte do mundo. Para Ossanha, deu a floresta. Você cuida das plantas. Umas servem para comer, outras para fazer remédio e outras para enfeitar a casa. Quando alguém precisar, atenda. O que fez Ossanha, guardou as plantas só para si. Está em falta. Mentia quando alguém o procurava. Seu irmão Xangô, quando soube, chamou Inhansã, que cuidava dos ventos. Onde já se viu? Dê um castigo para esse egoísmo. Inhansã se aproximou como quem não quer nada. Ossanha se distraiu e ela banou com a saia o horto particular do orixá egoísta. Uma ventania. Quando acabou, as plantas tinham se espalhado pelo mundo. É por isso que Ossanha está em todo lugar que tem mato, recolhendo as plantas que Inhansã espalhou. O moleque, que conhecia a história, não teve medo. Como é que o senhor, senhora vai me ajudar? Senhor, senhora, porque Ossanha é as duas coisas. Tome este visgo. É da nossa terra. Com ele, você vai fisgar um pássaro-cora. Já viu um? Não. E foi o que aconteceu. O pássaro-cora era um espanto. Vinha gente de longe apreciar seu canto. Criadores de pássaros, viajantes, naturalistas, gente de outros países, do governo, da igreja. O pássaro do moleque aprendia o que se ensinava. Bastava sorriar uma vez perto da gaiola e ele imitava. Começaram a botar preço na maravilha. O moleque recusava. Se aceitasse, teria dinheiro para jogar na cara do seu dono e dizer. Olha aqui, compro a minha liberdade e pode ficar com o troco. Mas o moleque dizia não. Não vendo, nem troco por todo o dinheiro do mundo. O senhor então partiu para a ameaça. Se não me vender esse passarinho, te arranco a pele. O moleque sorria com o canto dos lábios. Se não me vender essa porcaria, te aplico os anjinhos. Anjinhos eram uns anéis de ferro para apertar os dedos. Doía como o diabo. Se é uma porcaria, por que o inho quer comprar? Era só o que ele dizia. Quando o menino estava de castigo, o Cora não cantava. Até que um dia, o senhor perdeu a paciência. Resolveu vender o moleque para outro senhor. Vai ser bem longe daqui, que não quero mais estiver na minha frente e nunca mais ouvir a voz desse passarinho. Ricardo, o filho do dono, ficou triste, ficou doente. Pediu. Não vende, pai. Há tempos que o escravo sou eu. Eu é que dependo dele para tudo. Não sei mais brincar sozinho. O pai não escutou. Vendeu o moleque. O comprador veio buscá-lo à meia-noite. Ricardo estava tão triste que não teve coragem de se despedir do moleque. Ele vai alegre, pensou. Pois tenho Cora. Eu fico triste, porque não tenho nada. No outro dia de manhã, quando se levantou e abriu a janela, o menino Ricardo teve uma surpresa. Do lado de fora, tinha uma gaiola pendurada. Assim que viu o menino, o Cora começou a cantar. Vocês viram? O moleque deixou um presente para o seu amigo Ricardo. Eu gostei dessa ideia. E eu adoro dar presente. Vamos escolher presente para a gente dar para os nossos amigos? Vamos! Erick, conta para a gente por que você escolheu esse brinquedo. Porque eu gosto dos meus amigos e minhas amigas. E eu posso dar para qualquer um deles. E você, Clarissa, por que você escolheu essa boneca? Porque eu gosto das minhas amigas e dos meus amigos. E eles são como um anjo para mim. Eu gosto dele e eu acho legal de brincar. A pessoa que eu sortear, eu sei que ela vai gostar muito. Eles podem gostar se eu escolher eles para dar para eles. Você achou esse bacana? Achei. E você, Erick? Eu escolhi porque meus amigos vão se gostar. Você acha legal? Agora que vocês já escolheram os presentes para os seus amigos, vamos pegar esse papel, essa fita e vamos embrulhar esse presente. Vamos, todo mundo. Aqui tem caneta, aqui tem fita. Aqui tem durex, tesoura para cortar. Olha, aqui. Esse não está muito grande, não, para o seu brinquedo? Não. O greco não vai. Você pode colocar e escolher alguma coisa para mim. Tá, tem fita. Tá, tem fita. Bom, gente, agora que vocês já terminaram de brulhar os presentes, a gente vai brincar de amigo oculto. Eu vou abrir aqui o saquinho que tem o nome de vocês. Cada um vai sortear o nome. Ele é um pouco careca, ele usa azul e está com um short azul também. Quem é, gente? Ele. É o Erick! É menina, é menina. É? E como é que ela é? Ela está de cabelo solto ou de cabelo preso? Sim. O amigo oculto do Erick é a Clarissa. Ele tem uma camisa verde. O que mais? Caís acertou. Vai, Erick. Vai, Erick. Fala pra gente. Ela tem um brinco. Ela... Como é que é o brinco dela? É... Com coração e... E é de ouro. E agora a Thaís? É menina. Ela está com blusa colorida e tadinha. É ela. É, tá hoje. O meu amigo oculto é... Ele é bonitinho. Ele é bonitinho. Venha nos visitar no site www.futura.org.br É! 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 A CIDADE NO BRASIL Canal Futura